Grande vitória! Estamos de volta no jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está. Parece que passamos por um grande pesadelo. Dez dias atrás, mais ou menos, você já acreditava que o Brasil já era, que o Brasil iria acabar, que o mundo acabou, que tudo de ruim, apaga a luz e sai, que estamos iludindo as pessoas, tudo isso de ruim. Eu tive que fazer 300 vídeos mostrando para você que isso não era uma verdade. Graças a Deus, a ficha caiu para algum de vocês, a outros ainda não. Semana passada tivemos 13 grandes vitórias, 13 é um número engraçado, e ontem nós tivemos duas vitórias sensacionais, que nós precisamos entender que sim, o jogo continua. Estamos de volta no jogo, o jogo vai ser de virada, vamos ter bons resultados, temos que abrir os olhos, temos que parar com esse negócio de Acabou! Vencemos! Não, acabou! Vencemos! Temos que entender como a política é, temos que parar com essas emoções, bote o pé no chão, vamos acreditar nesse Brasil, porque nós iremos ganhar. Fica ligado, porque hoje você vai gostar muito, porque semana passada nós tivemos uma grande derrota, hoje nós tivemos uma grande vitória, valeu? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilha esse vídeo com todo mundo, principalmente com aquele que disse que o Brasil ia acabar por mais uma vez. Já é 300 vezes que ele disse que o Brasil ia acabar, e depois que ele já estava desistindo, nós temos uma grande vitória. E aquele momento que eu sempre falo para você, um dia a gente perde, o outro dia a gente ganha. Amanhã a gente pode perder de novo, e depois da manhã ganharemos de novo. O nosso jogo é focando no final, o último, a grande guerra, ali teremos que ganhar. Mas até lá perderemos batalhas, venceremos batalhas, e nós temos que continuar na luta. Desistir não é uma opção. Vá no comentário, diz para mim, você acredita nesse Brasil? Você acredita que desistir não é uma opção? Vá lá e fala para o nosso amigo, desistir não é uma opção, valeu? Então inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, cara, joga aí nos grupos de WhatsApp, que você precisa ver essa notícia, porque ela é bombástica, ela realmente é a melhor notícia de 2023. 2023, acabou. Essa é a melhor notícia, e você precisa ficar sabendo disso. Vamos lá, galera, sem muito lero-lero, para a gente ver o bicho que está pegando. Vamos lá, rapidinho. Eu quero botar aqui um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que ele explica aqui como é que as coisas estão funcionando. Vamos lá. Sabrina, bem acompanhado das mulheres aqui. É o Heiner, acabou de aprovar aqui. O gordinho do Bolsonaro está feliz. Só a esquerda está triste. Os conservadores e vitórias da oposição nesse Congresso Nacional. Parabéns, Eduardo. Só a esquerda está triste. Pessoal, só para explicar para vocês aqui, é uma emenda da minha autoria, que a gente conseguiu ser destacada através do PL, e a gente acabou de vencer tanto na Câmara quanto no Senado. O que fala essa emenda? Ela proíbe o dinheiro público. Nós acabamos de vencer tanto na Câmara como no Senado. vencemos, vencemos. Escute, escute. Daqui a pouquinho vai chegar os derrotados, vai chegar os bolsonaristas Nutellas para falar que não aconteceu nada. Não dê ouvido a eles. Vamos lá. ... em aborto, incentiva a invasão de terra urbana ou rural, ataques a famílias, e também proíbe mudança de sexo para crianças e adolescentes. Estou muito feliz. Peraí, 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 como é que foi? Vamos voltar aqui. Vamos voltar de novo, para que o Nutella escute o que você falou, Eduardo. Vamos lá. Vocês aqui, é uma emenda da minha autoria, que a gente conseguiu ser destacada através do PL, e a gente acabou de vencer tanto na Câmara quanto no Senado. O que fala essa emenda? Ela proíbe o dinheiro público de ser gasto em aborto, incentiva a invasão de terra urbana ou rural, ataques a famílias, e também proíbe mudança de sexo para crianças e adolescentes. Estou muito feliz, agradeço aqui a minha equipe e todos os deputados e senadores que eu estaria a favor, tá? Aquilo lá, o Sargento Gonçalves, o Heiner, o Júlia Zanatta, o Coronel. Oi, parabéns, Marco. Valeu, valeu. Fábio, explica pra gente aí o que está realmente acontecendo. Pessoal, é bem simples assim. Nós temos, todos os anos, terminando, eles fazem... Como é que a gente fala de uma maneira bem simples? Seria a lei de diretrizes orçamentárias. Quer dizer, é o budget, é o dinheiro que vai ser usado, né? Aquele dinheiro. Então você separa um dinheiro que será usado para, supostamente, o Brasil. Você sabe como é que é, né? Então você paga esse montão de dinheiro. Aí, quando foi passar esse montante de dinheiro, os nossos deputados, em uma jogada de mestre, eles proibiram que esse dinheiro nosso, do nosso bolso, seja usado para essas coisas que ele falou. Contra o aborto, contra o negócio de mudança de sexo, tudo isso. Não pode. Não pode. É isso que aconteceu. Cara, se você não ver que isso é a maior vitória que nós já tivemos em 2023, você é o bolsonarista Nutella. Vamos lá. Pessoal, o dinheiro não poderá ser usado para o MST. Eles não poderão dar o nosso dinheiro para que esses vagabundos do MST invadam propriedades. Você está entendendo a vitória que é isso? A grandeza dessa vitória? Eu sei que semana passada você estava chorando. Eu sei que semana passada você disse que o Brasil acabou, que nós não temos ninguém, que ninguém do Senado presta. E eu levei muita porrada tentando mostrar a você. É assim, o nosso canal virou a clínica. Aquela clínica de recuperação. Quando a gente vê que o negócio, que eu sabia que ia dar merda, mas toda a direita falou, não, pode confiar que Dino não sobe. Dino não vai subir. Confia na gente. Dino não vai subir. Eu estou falando, ele vai subir. Ele vai subir, isso vai dar merda. Sabe por que vai dar merda? Porque a galera está dizendo para esse pessoal que o Dino não ia ser togado. Mas eu sei que ele vai ser togado. Quando o Dino for togado, a expectativa dessas pessoas estão tão fora da realidade que eles vão sentir que o chão deles saíram. Vão se sentir derrotados, vão ficar com raiva, vão xingar todo mundo, vão sair dos canais, vão ficar tudo perto da vida. Eu falei, eu sabia que isso ia acontecer. Então o meu canal virou uma clínica de recuperação. Aí o cara vem para cá todo arrebentado, não acredita mais em nada, chora aminguando. Ah, não, não vai dar nada. Você está iludindo as pessoas. Aí eu começo pouco a pouco a explicar. Tenho que fazer 300 vídeos falando mais ou menos a mesma coisa. Tem gente... Ah, todo dia fazendo o mesmo vídeo. Um vídeo repetindo. Pode ouvir, mas fala a mesma coisa. Mas eu preciso fazer isso porque eu estou tentando recuperar o cara que levou um montão de porrada acreditando que o Dino não ia entrar. Botou todas as fichas dele acreditando que isso não ia acontecer. Quando aconteceu, o cara ficou desesperado. Então isso aqui vira uma clínica. Uma clínica de recuperação dos bolsonaristas. Clínica de recuperação do conservador quebrado. Então você vem pra cá, a gente te monta, te constrói, te dá força de novo. Aí você vai e volta lá pra assistir o profeta do caos pra você voltar naquela loucura de novo da coisa que vai acontecer amanhã. Vai acontecer 48 horas, 72 horas. Aí quando não acontece, você volta pra cá de novo que eu vou consertar você de novo. Cara, bota o pé no chão, rapaz. Entenda o que a gente está falando. Olha aí a grande vitória. Imagina quando você pensou que o governo Lula, esse governo comunista, queria pegar o nosso dinheiro pra fazer toda essa desgraça e agora o que acontece? Não pode. Não pode usar o dinheiro pra fazer aborto. Não pode usar dinheiro pro MST pra invadir casa dos outros. Nem nas fazendas e nem casa dos outros. Não pode usar esse dinheiro pra fazer negócio de sexo de criança. Tudo isso é proibido pela lei. Isso foi tirado. Você tem o nosso dinheiro, mas isso você não pode fazer. Quer fazer? E faça com o dinheiro de você. Dinheiro público não pode. Cara, que vitória sensacional. Entendeu? Que vitória. Vamos voltar lá. Vai lá. Continua aí, Eduardo. Vamos fazer uma grande palavra aqui. A direita está viva. A direita está unida. Todos os indivíduos do Brasil. Obrigada, Eduardo. Bora, bora, coronel. Ué, a direita está unida? A direita está viva? Ué, eu pensei que vocês não acreditavam mais. Ah, entendi. Então vocês estão começando agora respirar fundo e voltar a acreditar que a direita está viva? Ah, agora não é mais ilusão eu dizer que nós teremos uma virada de jogo? Agora o Fábio está certo? Ah, entendi. Porque muitos de vocês entraram no meu canal pra me xingar, dizer que é uma ilusão, que a direita já era, a gente não vai conseguir mais nada, o mundo acabou, apaga a luz. Ué, olha aí a vitória, rapaz. Olha mais vitórias aí. Vamos lá. Continua aí, Eduardo. Como é que você votou, Via? Como é que você votou? Não só votei, como gente trabalhei e conseguimos virar voto de senador que já tinha votado contra, votou o voto e votou a favor. Não vou dizer quem é pra me expor, mas... Não, lógico. Mas foi muito emocionante, desde a votação na Câmara quanto a votação do Senado. E tem sempre aquele pessoal pessimista que fala, ah, mas vamos fazer do mesmo jeito. Bom, existe um óbvio. Foi igual a questão do imposto das armas. Rapaz, olha quem apareceu ali. Olha quem apareceu ali, pessoal. Voltou da Lua só pra voltar pra um em favor do Brasil. Parabéns aí, senador. O senador tá ali, ó. Ele tá aparecendo, hein? A gente critica quando tem que criticar. Mas quando tem que aplaudir, a gente aplaude também. Tá aí, o senador astronauta apareceu. Uhul! Derrubou também aqui um destaque com o Eduardo. Nós pedimos pra o Tineu. O pessoal falava, mas vamos fazer do mesmo jeito. Mas não está na Constituição. Então, a dificuldade é mais que se impõe. A oposição marca a presença, faz o seu trabalho e a gente continua lutando, porque desistir não é opção. Parabéns, Eduardo. Parabéns a todo mundo aí. Desistir não é opção. Olha, parece que me ouviram. Vamos lá. Parabéns, Eduardo. Valeu, 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 valeu. Parabéns pela luta. Obrigado, senador, pelo voto. Estamos juntos. Aí, vamos juntos aí, gente. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Isso aí. Foi importante. É isso aí. Ao desgoverno Lula. Por isso que é importante. Os senhores ficarem atentos, acompanhando o trabalho da oposição. Competente. E pra seguir a roupa, Gilcabo Gilberto. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, doutor Lengacete. Deu uma parada. Isso aí deu uma parada lá no... Não sei por que no canal dele, tá? Deu uma parada. Aí, voltou. Peraí. É que a internet devia estar ruim lá. Vamos lá. Isso aí é o problema do vídeo, tá, pessoal? Não é problema aqui, não. Daqui a pouquinho volta. Porque tem um problema no canal dele. Porque ele fez isso aí. Ataque a família. Tamo junto. É isso aí. Protegendo a família. Protegendo a propriedade privada. E protegendo as crianças também. É isso aí. Agora eu tô em isso. Obrigado. Vamos lá. Agora vai começar a sessão na Câmara. Vamos registrar a presença aqui. Pessoal, isso aí é a maior vitória do ano. Protegendo família, propriedade privada e criança, cara. Se você não tá contente com isso, não sei mais o que eu posso fazer. A nossa clínica não tem como resolver seu problema. Se você não tá entendendo que nós conseguimos proteger família, propriedade privada e criança, e você acha que isso não é bom, eu não sei o que eu posso fazer mais na nossa clínica aqui de recuperação de bolsonaristas frustrados. Eu não sei. Às vezes você vai ter uma live legal, né, pessoal? A gente tem uma live todo dia. É a live da recuperação de bolsonaristas frustrados. É o cara, o bolsonarista Nutella, né? O cara que qualquer coisinha já desistiu, já não quer mais saber de política, que o mundo acabou. Dizer que a gente vai vencer a ilusão. Então, nada como um dia após o outro. Nada como um dia após... E não foi só isso, não. Porque, cara, depois dessa vitória total aqui, a gente não precisa nem falar mais nada, né? Era só terminar o vídeo. Mas temos mais vitórias. E temos algumas situações que a gente tem que colocar. Primeiramente, vamos falar sobre isso aqui, né? Então, você sabe que foi uma paulada na cara do Lula. O Lula se lascou todo com essa jogada de mestre dos nossos dutadores lá. Mas nós não estamos jogando com um adversário morto, né? O adversário vai tentar fazer alguma coisa. O que vai tentar fazer vai ser isso aqui, ó. LDO aprovada fortalece Congresso e governo avalia veto. Ou seja, não somente nós conseguimos proteger propriedade privada, família e criança, nós também conseguimos tirar o poder do Lula. Você tá entendendo o que eu tô falando? Toda a questão da emenda parlamentar comprada de votos que o Lula tem, que conta sempre de perto de votar, o Lula libera um montão de dinheiro pra comprar votos, isso vai ficar mais difícil. Agora que foi aprovada, o Lula perde o poder de compra de votos. O Lula perde o poder. Ele fica na obrigatoriedade, digamos assim, de dar o dinheiro a quem precisa o dinheiro. Então fica complicado. Vamos ler aqui pra você entender melhor, pra você ver a outra grande vitória. Na verdade, são três vitórias, eu falei duas, mas são três, vamos lá. Em movimento que fortalece o Legislativo, ou seja, tira o poder do Executivo, dá pro Legislativo, deputados e senadores aprovam nessa terça-feira o projeto LDO, Lei de Diretrizes Ornamentárias, como falei pra você, com um calendário determinado para pagamentos de emendas parlamentares. Olha a importância disso. Ou seja, é um calendário determinado. Fábio, como assim? Você lembra que o governo Lula, ele sempre libera grana dois dias, um dia antes da votação? Lembra disso? Lembra? Agora não vai poder fazer mais. Vai ter um calendário determinado. Por exemplo, dia 5 de maio vai liberar tanto. Tendo ou não tendo voto, vai ser liberado naquele dia. Então, se a votação... A estratégia da direita vai ser o quê? Colocar a votação fora do calendário. Porque aí não tem como comprar. Porque o dinheiro será liberado na data tal, com ou sem votos. Então, isso aqui tira completamente o poder do Lula. Lembrando a você que muitos de nós sabemos que muitos deputados e senadores só voltam em favor de Lula porque Lula tem a grana na mão. Se isso aqui, como passou, se não for vetado para o Lula e se for vetado chegando na Câmara, a gente derruba o veto, o Lula está lascado. Porque ele não vai conseguir mais comprar votos. Nós precisamos abrir os olhos e continuar na luta com a direita. E acreditando na virada. Eu sei que você me chamou de maluco quando eu disse que nós iremos errar esse jogo. Agora, eu sei que você me chamou de maluco quando eu falei para você que nós temos o congresso mais conservador que já tivemos. Eu sei que você falou tudo isso. E me criticou e me xingou. Por quê? Porque quando dá errado, vocês simplesmente desistem. Vocês não procuram entender que cada dia é um jogo. E às vezes nós vamos perder. Mas nós tivemos agora uma vitória esmagadora. Vamos continuar. Vamos continuar aí. O programa para a liberação do recurso foi inserido pelo relator deputado Danilo Forte, do União. O líder do governo do Congresso, Randolfo Rodrigues, sem partido, afirmou que o trecho deve ser vetado pelo presidente Luiz Inácio Perdido da Silva. Na prática, o calendário diminuiu o poder de barganha e de negociação do Planalto, que costuma liberar emendas antes de votação consideradas prioritárias. Está entendendo? Agora entendeu. Pelo texto aprovado, as emendas individuais dos deputados e senadores e as de bancadas direcionadas dos estados são impositivas, obrigatórias, e estão estimadas em 37 bilhões. Elas precisarão ser empenhadas, reservadas, até o primeiro semestre de 2024 e pagas até o fim do ano. Segundo Danilo Forte, o calendário para a liberação dos recursos busca dar fim em transparências e previsibilidade do orçamento. O cronograma de pagamento será um passo firme diante da evolução institucional de nosso país, do fim do toma lá, da cá, que tanto mancha a lisura de nossas votações. arrebentou. Mas, Fábio, o Lula vai votar, Fábio. Se o Lula vetar, vai voltar para a Câmara e nós vamos derrubar esse veto. É isso que é a política, pessoal. A política é briga. A política não é quando você faz uma jogada, pensa num tabuleiro de xadrez. Você faz o movimento, agora o seu oponente faz o movimento. Você não joga sozinho. Então, a gente tem que entender isso. E vamos para a outra vitória, porque não foram somente duas. Foram três vitórias que muitos de vocês deixaram passar despercebidos. Vamos lá. A vitória três do dia. Vamos lá, galera. Ai, ai, ai. Tem gente que disse que o Brasil já tinha terminado. Mas tudo bem. Eu perdoo vocês. Venha para a clínica. Venha para a clínica aqui, para a gente recuperar. Clínica de recuperação de bolsonaristas frustrados. Vamos lá. Está vendo aí? Deputada. Vamos lá. Deputada do PL será a próxima presidente da CCJ. Era um petista. O petista sai e entra a deputada do PL. E não somente uma do PL, mas uma das nossas. Uma que realmente é uma lutadora. Uma que realmente não te traiu. Das boas. Raiz. Não os Nutellas que estão desistindo. Carolina de Tone tem atuado intensamente para aprovar estatuto na Situro, um projeto de lei que proíbe o aborto no país. Olha quem agora está na grande mesa. Nada mais, nada menos de que alguém que está lutando pelo nosso propósito. Ah, meu amigo. Ai, ai, ai. A coluna do Estadão informa nessa segunda-feira, 18, que o PL já escolheu a deputada Carolina de Tone para presidir a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara no ano que vem. De Tone foi alçada ao posto após o partido fechar a candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio. Mais uma vitória. Desculpa, eu falei que eram duas. Falei que era uma, mas eram duas. Falei que eram duas, mas eram três. Falei que eram três, mas na verdade são quatro. Porque o Ramagem agora está indo para a candidata à Prefeitura do Rio. Caraca, mano, cansou de vitória? Quatro vitórias? Ai, meu pai. Tem gente que já tinha desistido. A intenção da Siga é analisar o colegiado ao longo do ano o maior número de pautas conservadoras e deixá-las prontas para o plenário em forma o jornal. Entendeu? Porque quando as leis vão para a mesa, ela vai preparar todas as mesas, todas as leis conservadoras, todas as leis que vai beneficiar o povo, vai deixar tudo engatilhado para ser usada certa, na hora certa, no momento certo. E se vier essas leis escrotas para o CCJ, ela vai complicar a vida deles, vai bloquear tudo. É mais ou menos isso. Em um acerto com o PT, olha aqui, costurado por Arthur Lira, o PL ficará com a presidência da CCJ e, a priori, o cargo seria exercido por Ramage, mas ele é apontado como o principal nome do partido para disputar a Prefeitura Fluminense. Candidatura de Ramage ganhou força principalmente após o TSE decretar inelisibilidade do general Braga Neto, outro que pretendia disputar o pleito. Carolina de Otoni tem atuado intensamente para aprovar o Estatuto Nascituro, um projeto de lei que proíbe o aborto no país, inclusive em casos que já foram liberados pelo STF. A CCJ é a comissão temática mais importante da Câmara. Para que serve a CCJ? Segundo a Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania debate e vota os seguintes temas. Aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas, os substitutivos, sujeitos, apreciação da Câmara ou de suas comissões. Admissibilidade de proposta de emendas constitucional, assuntos de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão ou em razão do recurso previsto nesse regimento. Assuntos atinentes ao direito de garantias fundamentais e organização dos Estados, organização de poderes e funções essenciais da justiça. Matéria relativa a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário processual notorial, partidos políticos, mandato de representação política, sistemas eleitorais e eleição. Basicamente, nós temos aquelas mesas importantes, né? Nós temos aqui a responsável pela saúde, responsável pela justiça, coisas assim. Então, pessoal, tá aí, cara, quatro grandes vitórias no dia de hoje. Talvez a maior vitória do ano. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Nós te vemos lá para 17h30 fazendo mais vídeo com você. Tchau, tchau, galera. Ai, meu pai! Vitória, galera!